Olá, paz e bem, que alegria chegamos ao nosso sétimo dia, muito obrigada por você que nos escuta, muito obrigada por você que irá partilhar esse áudio, muito obrigada a você que visita nossa página no Projeto Católico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Senhor, por teres concedido ao longo da história o dom da santidade a tantos homens e mulheres. Agradecemos especialmente pela santidade de Padre Pio e por sua poderosa intercessão. Hoje eu peço que me concedas uma nova efusão de teu divino Espírito, para que me ajudes a ser fiel ao teu infinito amor e a sua santa vontade, tal como ele o foi. Ajuda-me a escutar tua voz no meu interior e a responder com generosidade cada dia as tuas graças divinas. Amém. Que possamos hoje, no nosso sétimo dia, com grande alegria, refletir sobre aquilo que o nosso irmão São Padre Pio hoje nos deixa como ensinamento. Que seu coração arde de amor. Confesso que para mim é um grande sofrimento não saber expressar nem explicar este vulcão continuamente aceso que me queima. E que Jesus fez nascer nesse coração tão pequeno. Visto que Deus é amor e que você foi criado por Ele, então, no seu interior, certamente você sente uma sede infinita de amor. É possível que ao longo de sua vida você tenha lançado nessa fogueira lascas de lenha úmida, que produzem fumaça e não chegam a produzir chamas duradouras, mas tomam o lugar do verdadeiro amor. Quem sabe, na melhor das hipóteses, você esteja alimentando essa fogueira com a lenha seca do amor sadio e genuíno daqueles que o rodeiam. Somente o fogo do amor pode iluminar todos os recantos de sua casa, todos os ambientes da sua vida, quando você mesmo for a lenha que se lança à fogueira incendiada pelo coração do nosso Cristo. Oremos Amém 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 outras pessoas que estão anseando por uma resposta de Deus e que de repente não conhecem ainda esse projeto e que você seja canal da graça de Deus para essa pessoa. Paz e bem, que Deus te abençoe. São Padre Pio, rogai por nós.